Olá pessoal, estou aqui novamente de volta para passar para vocês mais uma dica em relação ao nosso Código de Trânsito Brasileiro, em que eu procuro passar para vocês aqueles assuntos que me chamam a atenção, aumentando a possibilidade de uma eventual questão de prova. Então a minha dica de hoje, eu quero primeiro realçar com vocês que logo no artigo 2º do Código de Trânsito, o parágrafo único dele teve uma nova redação criada pela lei 13.146 de 2015 e nesta redação ela deu uma abrangência maior ao que entende-se como conceito de vias terrestres. Então, como o assunto é novo, qual é a minha dica então? Matéria nova costuma cair em prova. Depois eu queria que vocês assimilassem bem o artigo 5º que ele traz o conceito do Sistema Nacional de Trânsito. E conforme eu comentei na nossa aula, vocês sabendo conceitos, vocês estão melhor preparados até para aquelas dúvidas que venham aparecer. Então procurem assimilar bem o conceito do Sistema Nacional de Trânsito, o artigo 5º e finalizando a minha terceira dica de hoje. No artigo 6º fala dos objetivos básicos do Conselho do Sistema Nacional de Trânsito. Então o que ocorre? Essa expressão objetivos básicos é um tipo de expressão muito utilizada em concursos públicos. Então, vem logo o artigo 6º e fala que existem três objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Consequentemente, vocês fazendo uma prova tanto de verdadeiro ou falso quanto de múltipla escolha, eles podem pegar numa prova de múltipla escolha e colocar em relação aos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Aí bota lá inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Aí vem as alternativas A, somente está incorreto o inciso 1. B, somente estão incorretos os incisos 1 e 3. Eles fazem muito esse tipo de pergunta. Então existem três objetivos básicos. Aconselho vocês a memorizarem do artigo 6º. Então essas são as minhas dicas de hoje.